Ok, ok, deixa eu vir o rai Ok, deixa eu vir o rai Ok, deixa eu vir o rai Oi, Fábio, precisa de ajuda? Fábio, estás bem? Já vai se ele precisa de ajuda Estás bem? You know these guys No I knew it was that steep though Fábio, é isso Bora Fábio, bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Impocável, brutal Ai, caralho Assim está bem, caralho Está difícil Vou te vará-la, vou te vará-la Está bom, muito trabalho Vamos ver o Thiago Bora, caralho Tá querendo esta merda, caralho Manda-lhe, feta-lhe Bota É, pá, havia ter ido sempre seguido Foste o único que não subiste nesta parte Oh, eu estou já visto onde é que é Anda para cima, matão Bora Isso, mas não a deixe ir abaixo, caralho Não tenho onde pôr, homem Está bem, mas anda, empurra e não a deixe ir abaixo, bora Monta-te na mão Anda embora, caralho Não caio para trás Não cais nada para trás Matão, como é que cais para trás? Estou-me já a agarrá-la Oh, foda, era tão difícil Fazer isto Bora, vai, caralho Ai, o rei do Thiago Que porra Ainda quer ver como é que ele vai mandar uma logo à noite Ele estava a dizer que ia mandar dez Estou para ver isso